Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês, hoje mais uma vez com Valentino Rossi, T-Gamer! Então é isso rapaz, vamos pra mais um dia no calendário, mais uma carreira, no modo carreira, mais uma corrida, hoje viajaremos para a França em Le Mans pra mais uma corrida, mano. Já corremos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, seis pistas já, seis corridas já, no modo carreira Moto 3, ainda temos uma porção, muita coisa pela frente ainda, vários modos de jogos ainda, né? É, temos também a corrida com carros de rali, em breve tudo isso no canal, no Johnny Knox se viu. Então é isso aí, já deixa aquele like, já compartilha aí, pra gente dar início aqui pra mais uma corrida nervosa, moleque, é isso aí, vamos lá então. Olá, estamos na histórica alemã para a quinta etapa do campeonato mundial de moto velocidade. Os preparativos para a corrida de moto 3 estão prontos e os pilotos vão assumir suas posições no grid de largada do grande prêmio da França. Mais uma corrida de chuva, mano, mais uma debaixo de tempestade, na chuva eu sou rei, na chuva eu domino, tá? Não querendo me achar, mas domino muito na chuva, mano, piloto bastante, hein? Então vamos lá. Já troquei o macacão, troquei, quer dizer, a bota, a luva e o capacete, coloquei um 5, um K3 aí, 5 elements, nervoso, mano. Então vamos lá, pra mais uma corrida, mais uma corrida sinistra, os caras largaram bem. Vamos lá então, primeira curva do circuito aí, curva veloz, já engatei na traseira do mano. Vamos lá então. Ó, por dentro, quero por dentro, mano, quero por dentro, vai, bora. MotoGP 2016 Moto3, mano. Esse jogo aqui é sinistro, hein, galera? Vale a pena vocês jogarem aí. Quem tiver um PCzinho aí, nervoso aí, hein? Dá pra rodar tranquilo aí, mano. Não precisa de muita coisa pra rodar esse jogo, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Quem tiver afim do jogo também, tem o pra venda, tá, o DVD gravado. Se você preferir também pendrive, deixa nos comentários aí, entra em contato comigo pelo meu e-mail. Na descrição desse vídeo tem minhas redes sociais, tem a minha game tag aí, na PSN. Tem também na live. Bora jogar junto aí, mano, só adicionar o Johnny Nox Civil e só ser feliz. Então é isso aí, vamos lá, mano. Décimo primeiro colocado. Galerinha tá acelerando bastante aí, mano, cê é louco. Tá foda, hein? Vamos caprichar aqui, vamos se concentrar. Ó, empurramos pra fora aí. Vamos lá, motinho de 250 cilindrodas. Categoria Moto 3, mano. Cê que curte Moto GP aí, sabe o que eu tô falando, cara. Então é isso aí. Último vídeo a gente jogou na chuva também. Foi lá em Gereza e na fronteira, né, na Espanha, se eu não me engano, mano. Acho que foi isso. Falturamos o primeiro colocado aí debaixo de chuva. Então vamos lá. Segunda volta. Sétimo colocado. Cês podem ver que as motos mais potentes me ultrapassam na reta. Esse é um circuito um pouquinho mais rápido, né? Opa! Quase, hein? Ó, valeu a pena, hein? Me arrisquei bastante. Dei uma freada nervosa ali, levantou a traseira. Deu uma entre os três primeiros, mano. Vamos brigar pro primeiro colocado. Opa! Escapadinha na grama. Mas beleza, mantemos... Mantemos o foco. E uma ré errada agora. Ó, na reta os caras abraçam, mano. O que eu já faço? Eu já jogo pra dentro da curva, ó. Eu já jogo pra dentro da curva e dou aquela totózinha pro cara abrir, mano. Vamos lá. Vamos no fundo, hein? Retorna a monstra. Ó, por dentro, hein? Curva do lado direito. A nosso favor. Vamos lá. Escapadinha. Pela esquerda agora. Fomos bem ainda. Tivemos vantagem. Errei, errei. Acelerei demais. Mais uma vez, ó. Errei. Mais uma vez, errei. Droga. Mas bora. Vamos lá, mano. Mão no fundo. Vamos fechar aqui. Vamos deixar ninguém ultrapassar, mano. Vou fechar geral, hein. Ó, sai pra lá, mano. Ixi, o cara ultrapassou. Não deu certo a minha estratégia. Errei. Escapadinha por fora da pista. Vamos lá nas brita. Recuperamos. Nossa. Olha aí o cara empinando a KTM pra cima de nós. Primeira colocação. Última volta. Terceira e última. Uma briga boa, hein. Ó, levamos a melhor por dentro. Trapassei os dois. Vamos concentrar agora. A gente tem um tempinho aí de erro, né. A gente tem que superar esse tempo pra gente terminar em primeiro colocado, mano. Senão a gente vai perder posição, hein. Tomamos uma penalidade aí. Errei, cara. Que droga, mano. Vai me custar, hein. Isso vai me custar posições, hein. Vai me custar posições. Bastante, mano. Reto oposta. Aquela retona longa, né. Que não tem muito o que fazer, mano. É só acelerar e abaixar na bolha. Cruzar os dedos, velho. Vai, vamos lá. Ó, vamos entrar no meio aqui da briga. Vai, por dentro. Ó. Boa, hein, moleque. Últimas curvas do circuito. Vai, vamos voltar pra pista. Pronto, vai. Vamos fechar. KTM, Brad Blinder. Vamos, vamos espremer ele. Pronto. Mano, é agora. Reta. Linha de chegada. Passamos em primeiro colocado, moleque. É isso aí. Falei pra vocês que eu era o rei da chuva, mano. A gente briga feio aqui mesmo, hein. Andamos com a foca nos dentes aí. Nervoso. Sensacional, mano. Infelizmente, como eu tinha dito, né. A gente teve uma punição. Terminamos em sexto, mano. Mas é isso aí. Sensacional aí. Não deixamos barato isso. Estamos liderando o campeonato ainda com 84 pontos. Estamos em primeiro. E é isso aí. Valeu, rapaziada. Então é isso aí. Deixa aquele like. Compartilhe. Se tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários abaixo que eu respondo. Aquele abraço. Fiquei com Deus. Valeu!